Fala, galera! Aqui é o Matheus, da Amisária de Grima Histórica. Estamos aqui com um convidado muito especial. Oi, pessoal! Eu sou o Breno, membro fundador da Academia de Grima Histórica Carioca. É uma honra estar recebendo o Matheus aqui na nossa sala de armas. É mais do que uma honra ter sido convidado. E nós estamos aqui para fazer alguns vídeos para vocês, que vocês vão ver aí ao longo das semanas. E vamos falar um pouquinho, nesse vídeo, sobre as diferenças entre espadas retas... E espadas curvas, os sabas. Então, se liga aí para ver. Vamos começar falando um pouquinho sobre as armas, né? A gente tem muito na mídia, em todos os lugares, espadas retas para a Idade Média e espadas curvas para a Idade Moderna. Por exemplo, sabres, ou então... Ah, acho que para mídia é o sabre mesmo. Basicamente é o sabre de Lomina Cuba que aparece para mídia. E a espada reta que aparece na Idade Média. Só que existiam espadas curvas na Idade Média e existiam espadas retas na Idade Moderna. Inclusive, muitos sabres eram retos. É, inclusive, eu tenho um mito que citei muito, né? A definição de sabres, né? Se você jogar lá no Wikipedia, você vai ver armas de cavalaria, lâmina reta e de um gume só. Só que, entretanto, se você puder reparar, você vai ter sabres tanto retos quanto pulos, né? Então, dependendo ali da cavalaria que você seguia... Por exemplo, vamos pegar aí o querido Napoleônico, que é o mais estudado na esgrima histórica. Então, você vai ter sabres retos de um ou dois gumes. Então, eles podem ser tanto até chegando ali a um quilo e meio, né? Isso é pesado, até excedendo um quilo e meio. Ou de cavalaria leve, né? Sabres mais leves, preferencialmente, por exemplo, os gusardos. Eles usavam lâminas curvas, um fio e até um terço ou um quarto do fio falso também afiado. Então, quebrar um pouco esse mito de que sabre só era um gume só e tem que ser reto. Não, tinham sabres retos de dois gumes. E também, sabre também não era uma arma só de cavalaria, né? Ele surge sendo uma arma de cavalaria, mas depois ele se populariza tanto nas infantarias também. Forças navais também tinham sabres, né? Por exemplo, você vai ter o Cutlass. Tô usando bem a nomenclatura britânica aqui, né? Você vai ter o Cutlass no Hangar, que já é um sabre menor, né? Acho que se for traduzir, ele seria mais próximo de terçado, no nome dele. Então, é curvo também. Você tem também o Duzak. O Duzak, ele é um... É aquele bem estereótipo de sabre de pirata, né? A espada do pirata, né? Ele era um sabre também, naval. E na Idade Média, existiam diversas lâminas curvas. Existiam muitas Faustions curvas, muitas Messer, Freak Messer, sabre suíço. Existiam diversos tipos de lâminas curvas na Idade Média. Entretanto, a mídia dificilmente representa elas em filmes ou quadrinhos ou o que quer que seja. Mas existiam e eram muito usadas. A gente vê em pinturas, em várias artes medievais, espadas curvas sendo usadas. E onde a gente vê majoritariamente elas sendo usadas é pelas classes mais baixas. Existem alguns motivos pelos quais a gente pode teorizar isso. As espadas de um gume, elas tendem a alinhar o fio mais facilmente quando você está golpeando. Porque a curvatura delas, naturalmente, quando você segura elas, ela pesa de um jeito que o fio fica alinhado. Enquanto isso, essa daqui, qualquer torção de pulso que você faz, ela desalinha praticamente sozinha. Então você tem que ter esse alinhamento, esse treino muito bem feito. Outra coisa é que o ferreiro tem que forjar dois gumes numa espada. de dois gumes. Então, o dobro do trabalho, teoricamente, não é exatamente o dobro do trabalho, mas dá muito mais trabalho. E fica mais difícil de errar, porque se você faz um erro, você tem metade só do tamanho para você tirar o erro. Enquanto que uma espada de um gume só, você tem mais espaço para cometer erro no perfil da lâmina. Com o tempo, o sabre foi ganhando... Sabe, não. Lâminas curvas foram ganhando status. E praticamente suplantaram as lâminas récas. O sabre se tornou a arma padrão. E, bem, você tem vários exemplos de como o sabre foi dominando ali a Europa e chegou lá nas Ilhas Britânicas e virou feto lá. E aí você pode falar um pouquinho mais sobre sabre e lâminas netas, porque também você tinha blood sword, né? Ah, sim. Por exemplo, se eu estou com o exemplo de uma small sword aqui, ou espada pequena, lâminas curvas normalmente são mais fáceis de você cortar. Você precisa de menos treinamento, né? Menos adestramento para você fazer um bom corte. As lâminas retas você já precisa de mais treinamento. Você tem que ter mais coordenação motora para alinhar o seu fio, para cortar. Então, a small sword, ou espada pequena, ela é uma arma também que se popularizou muito no período das Guerras Napoleônicas, ali, pouco antes da Revolução Francesa, passando pelas Guerras Napoleônicas e chegando ali na Era Vitoriana. Então, é uma espada já menor, bem parecida com a Barreiro, muito parecida, ou Florete, né? E ela era uma arma especialmente de estocada, né? Muita gente acha, ah, sabre é uma arma de corte. Não, ele também era usado para estocar também, se podia estocar. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Qual a vantagem de você ter uma lâmina curva na hora do estocar? Então, dada essa facilidade de corte, a popularização do sabre, ele aumenta muito. Uma arma mais fácil de você se treinar, né? Você também era uma arma que era fácil de você carregar ela também. Era simples de você carregar ela. E os exércitos, eles cada vez mais vão adotando essas armas no seu uso, nas linhas, nos treinamentos. Primordialmente, ela foi uma arma usada mais pelo oficial lá. Então, os oficiais usavam mais, tanto as maus surdos, como eu já mostrei, né? Já o general Lato, que usava esse tipo de arma. Depois, a tropa, né? A gente chama assim, a tropa já usava mais os sabres, né? Então, você vai ter primeiros ali os oficiais, major, penente, né? E depois, até os praças também, pô, chegaram a usar essas armas também, armas de lâmina fílula. Agora, se você for pra cavalaria, né? Então, nessa época, você já tinha, né? A diferença ali de cavalaria de choque, cavalaria ligeira, né? Você já tinha uma diferença dessa, já vem até ali, finais do período medieval, assim, miniclatura. Só que quando você vai chegar no período napoleon, ele vai ficar mais específico, mais refinado, né? Dado o nível científico que entra nos campos de batalha, né? Você vai ter ali um refinamento melhor da artilharia, né? A separação de armas, né? Você já tem soldados treinados especificamente pra servir na artilharia. Antes, né? O treinamento era uma coisa única, só você tinha tanto soldado de infantaria. Eles serviam, né? Eles sabiam fazer o manuseamento de canhão, então, com o tempo, ele vai se separando. Você vai ter criação também da tropa de engenharia, né? Você vai ter a criação de tropas de intendência, né? Tem uma frase muito cônica, né? Que Napoleão fala, quando nasce o serviço de intendência, de abastecimento de tropa, de missão, né? Napoleão fala que o exército marcha por cima do estômago dele, né? Da própria tropa. Então, se o exército não tem uma alimentação boa, ele não vai lutar bem, né? Então, você vê como é que o nível científico do Osófio vai entrando nas forças armadas nessa época. Então, daí vem a separação de armas, né? Então, vou pegar o exemplo da Inglaterra, né? Que na época era um dos maiores impérios do mundo, então, acho que eles são os melhores pra se falar de armas, né? Então, você vai ter a cavalaria pesada, né? Britânica. Eles usavam a chamada espada lança, né? Em algumas fontes, aí você vai ter esse nome, né? Que era uma espada, você sabe, muito grande, maior que o normal. Quase ali uma lâmina de espada de dois pontos, um pouco menor. Uma lâmina só, né? Um fio só, né? E reto. Pra quem já viu aí a cerimônia da troca de presidente, da passagem de faixa presidencial, os dragões da independência, eles justamente usam uma espada dessa. Então, a cavalaria ligeira, ela já usa sabres, né? Por exemplo, os russacos. Pegar aqui o exemplo dos crucianos, né? Famosos, a cavalaria ligeira. Eles usavam lâminas curvas. Até uma espada bem parecida com essa. Então, a lâmina curva, normalmente era um burro só, mas às vezes também você vai ter fontes ali de dois burros, né? Guerra do Paraguai, né? Vamos falar de um pouquinho do Brasil. Você vai ter uma variação enorme de sabres. Muita variação de sabres, né? Tanto a tropa, né? Eles chamam de hunkers, né? E os oficiais, eles também usavam os russacos, os russacos, os russacos. Você vai ter ali até a famosa espada de caxilhos, né? Uma espada linda, maravilhosa. É curva também. Vamos chamar de espadinho. Agora vamos comparar um pouquinho as vantagens de uma contra a outra, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Como era você mostrar? Eu tô de gama. Não, assim. Me estocando aqui, com a espada reta. Quando ele tá me estocando, se você perceber, a espada tá seguindo a linha do braço dele. Porque ele tá fazendo a força nessa linha. Os russos das costas e do braço estão todos alinhados nessa direção, que é a direção que ela não tá me empurrando. O histórico não sabe agora. A ponta tá saindo dessa linha. O braço dele tá vindo pra cá, ele gira o pulso ali no final, ele tira o pouquinho dessa força muscular que tem, que vai na direção, e a ponta não tem tanta força por trás quanto numa lâmina reta. Porque a ponta sai dessa linha. Ele tem que fazer uma torção ali com o pulso, pra conseguir estocar, ela não vai penetrar tão bem. Claro, ela vai penetrar, especialmente se você não tiver de armadura, que é a maior parte dos casos com o sabre. Então, o sábio não vai fazer tanta diferença assim. A não ser que você, por algum motivo, esteja usando uma cota de malha no período napoleano, ou alguma coisa assim, o que não é o caso. Mas tem essa diferença. A espada reta, obviamente, no período medieval time, a espada chuva penetra melhor. Em armadura, obviamente, não vai penetrar numa armadura de placa, como algumas pessoas dizem por aí. Mas, uma cota de malha, um gambas, ou algum outro tipo de armadura mais leve ou mediana, a espada reta vai ser melhor. Inclusive, por isso, esse era um dos motivos pelos quais as pessoas com nível mais alto, no nível de poder aquisitivo mais alto, tinham espadas retas. E elas, possivelmente, iriam lutar contra outras pessoas com poder aquisitivo mais alto, e já era um adianto. Ali, no mais, você tem a questão da medicina na época. Você levar um corte na época, dependendo, é tranquilo. Agora, leva uma estocada. Até hoje, na época. Até hoje, né? Naquela época, era certo. Ou você fazia, por exemplo, munição. Munição, ela entra no circuito. Se você levar um corte na perna, você tinha que decipar aquela perna. Era descartado. Porque aquilo ia infeccionar, depois ia, sei lá, extrair a infecção, e isso aí, uma vez. Estocada é a mesma coisa. Então, uma estocada era muito mais mortal, não pela dinâmica dela, pela aplicação dela, quanto pelo ferimento que ela causou. Então, uma lâmina reta, você vai ter uma estocada mais rápida? Sim, vai ter uma estocada mais rápida. Algumas coisas sobre a interação das armas com outras armas, que isso é muito importante. A lâmina curva, ela, na hora de você se estocar, qual é uma das máximas da esgrima? É você poder atacar e se defender ao mesmo tempo. Então, na hora que eu ataco, a curvatura da lâmina, ela me ajuda para me proteger em algum tipo de situação. Por exemplo, se eu simplesmente faço um controle de lâmina dele e estouco, eu tenho, dada a curvatura dela, que já está me jogando a lâmina dele para fora da minha linha, eu já tenho muito mais segurança de eu poder, a partir do momento que eu compro a uma espada dele, poder já entrar com uma curvaturação. Isso serve para diversos ângulos. Outra coisa legal também que eu vou usar dessa abrilha, de tentação para corte agora. Lembra que eu falei que em algumas lâminas, a parte falsa dela pode ser afiada? Isso não é à toa. Você tem corte, a gente chama isso de corte do tolo, de espada longa, que é eu, vim aqui na mão dele por baixo. Então, você faria aí um ou dois dedos seus, sem dedos você não consegue lutar, pode ser algum polvo, mas causam dano, perigo. O dano do dedo é tranquilo a espada dele. Outra coisa também, eu posso mudar o ângulo do meu corte, até dá para fazer isso com a arma, a espada reta, só que o efeito da curvatura dessa lâmina, ele vai enfrentar, é uma fita quase natural do sábio. Eu posso cortar em um certo ângulo e quando estiver próximo, eu mudo a curvatura desse ângulo, e aí eu entro. Avalaria os duelistas húngaros e os bastionistas usassem dele. Então, eu posso fazer isso para diversos ângulos. E também, fazer devagarinho por cima, olha como é que entra com facilidade. Então, quer dizer que as estocadas de uma espada húngara são mais complicadas de se lidar, porque elas vêm de ângulos esquisitos. É uns ângulos que você não costuma prever as vezes, especialmente se você não está acostumado. E uma espada reta que tenha dois lumes inteiros, você não consegue também com a espada húngara, Você tem alguns cortes de ângulos esquisitos também. Você tem a sua rala com o outro, você tem os outros cortes que eu faço por aqui, ou você tem aquele também que eu gosto bastante de usar. Você faz o pé aqui, você consegue fazer uns cortes também por ângulos esquisitos e como sabe, ele até funciona, só que como esse fio não é, eu não costumo assim ter isso, o fio falso, ele vai pegar de um jeito diferente do que a espada reta deve. Também, obviamente, se você estiver sem armadura, então, principalmente, vai ser um corte tenebroso, que obviamente vai te machucar, independente se é com a espada reta ou com a espada furda, mas se você estiver com gama, por exemplo, eu imagino que a espada reta consiga penetrar melhor com um corte desses. Tem que testar. Qualquer hora dessa, a gente acha um sabre por aí. Vai ser um próximo vídeo. É um teste interessante. A gente pode fazer e comenta aí se vocês querem ver esse teste. Comenta aí embaixo. É até legal, você falou dos ângulos de corte. Com o sabre, você só vai ter dois tipos de empunhadura. Você vai ter a empunhadura do martel, um cerrado. Isso dependendo do sabre. Se for um sabre de cavalaria pesada, obrigatório essa empunhadura. E você também vai ter a empunhadura do órgão de mão. aperto de mão. Tem um dedão atrás da lâmina, seguindo o fio da lâmina, atrás da guarda. Então, já a arma, você tem a empunhadura do dedão, que você coloca por cima. Eu não posso fazer isso na minha espada, porque não permite isso, mas a espada do martel já permite fazer isso. E aí você vai ter mais ângulos, você vai ter uma rotação de impulso muito mais ágil, muito melhor. Isso vai abrir um nec muito maior de ônibus para você entrar. E também tem vários outros pegados, por exemplo, a clássica, dedo por cima da guarda, que tem sabre, bem, complicado. Você tem várias opções. O sabre, eu acho que a gente misture um pouco mais nas opções, mas falando do sabre especificamente também, porque existiam vários tipos, não é só aquela guardinha de, tem vários tipos de espadas juntas. E também tinham espadas retas com guarda fechadas, como por exemplo a clássica produção de escoceiro. Mas, esse tipo de pegada e tal, geralmente você usa com espada reta. Um outro ponto muito interessante é que existem vários tipos de corte, você tem o talho, você tem o fatiar e o fatiar com lâminas curvas, ele costuma ser mais repetivo. Por exemplo, se eu for fatiar ele com a lâmina reta, ou então, de outro jeito, você pode estar puxando ou empurrando, ela vai ter um certo nível de corte, ela vai fatiar. Agora, se ele pisar o mesmo com a lâmina curva, então, dada a curvatura da lâmina, se você traçar uma reta do ponto da base dela até a ponta, você vai ver que em dado momento essa linha reta ela entra mais, tem mais lâmina dentro da pele. Então, por isso, quando eu puxo, empurro, faço a técnica do fatiar, ele é mais mortal. mais fatal, ele fica mais. Vai causar um ferimento pior e também é mais fácil porque você tem um bom acompanho do movimento. Você tem a naturalidade porque você faz esse movimento, a lâmina meio que faz essa curvatura sozinha. É mais que esquisito você fazer com uma lâmina que é. Funciona, funciona, vai funcionar melhor com a lâmina curva. Acho que agora chega de papo, a gente pode demonstrar um pouquinho na prática uma diferença entre as duas. Bora lá? Bora lá. tac. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.